Um lençol monumental, é gol de placa se marcar, outro lençol, limpou, outro lençol, é o quinto, colocou, guardou, gol de placa! Vasco! Gol! Gol de placa do Vasco! Vivinho deu três lençóis na defesa! A galera vai ao delírio, a galera vai à loucura! Vivinho, gol de placa em São Januário para o Vasco, escancar o total! A galera explode em São Januário com o super gol do Vivinho! O gol do ano, Vivinho de placa, golão do Vascão, bicampeão! Vivinho número sete, gritado em couro pela galera e aplaudido de pé, Vivinho! Baratubão, Baratubão é do Vascão, o coro começo no Januário placar de Vasco da Gama, um! Português também, um!